Eu poderia começar esse vídeo repetindo uma coisa que eu já disse algumas vezes, de que com All Black não tem erro, mas aí eu estaria mentindo pra você. E não que eu tenha mentido antes, porque eu realmente acreditava que com All Black não tem erro, mas cara, tem alguns erros e é o que eu quero te mostrar nesse vídeo. Acontece que essa combinação monocromática de um visual todo preto acabou caindo no gosto dos homens, isso não é de hoje, os homens adoram All Black, talvez porque seja menos desafiador, talvez porque preserve a zona de conforto do homem dentro da moda e por aí vai, mas fato é que os homens tendem a adorar o All Black. E aí acontece que você se veste de todo preto e você até tem um visual equilibrado, um visual que agrada facilmente você e as outras pessoas, só que você corre um grande risco de montar um visual sem graça. E beleza, eu sei que um visual sem graça é melhor que um visual desarrumado, um visual desleixado, a gente sabe disso, mas você não precisa mais se contentar com sem graça, você já pode ir além disso. E pra deixar o seu look com graça, você não precisa fugir do All Black, é só você tomar alguns cuidados pra que você monte um visual todo preto, com um belo de um tempero, colocando ali sua personalidade. Ih, desculpa gente. Colocando ali a sua personalidade. E pra isso, o que que você tem que evitar? Um visual All Black só com peças totalmente básicas, sem nenhuma usabilidade que te destaque, ou sem nenhum item que faça com que você tenha relevância. Então olha esse look, um All Black, você vai falar, pô, esse cara tá mal vestido, ele tá desleixado, tá parecendo um maltrapilho? Não, tá um visual equilibrado, mas que nem chamar atenção chama, porque cara, quando você vai pra um evento, e olha, eu tenho percebido, tá, eu tenho percebido muito, quando você vai pra um evento, 5 de 10 homens, se não é pouco, metade dos homens, estão vestindo uma camiseta preta. E quem tá com camiseta preta também é uma grande porcentagem desses homens, então você vai tá igual a um monte de gente. Se você não fizer alguma coisa pra destacar o seu visual, você vai passar despercebido. Talvez essa seja a sua intenção, mas provavelmente não, senão você não estaria preocupado em transformar a sua imagem pessoal, né? Então vamos começar aqui falando dos visuais casuais. Você pode dar uma temperada no seu visual, primeiro, na usabilidade das peças. Então, por exemplo, pega uma camiseta preta e dá uma dobrada na manga, você já traz uma usabilidade diferente, que já te coloca num lugar que a maioria dos homens não tá. Coloca sua camiseta pra dentro da calça, em vez de deixar pra fora, você já tá dando uma usabilidade diferente, que te dá um destaque. Dá uma dobrada na barra da sua calça, usando uma peça, uma modelagem mais infit, contemporânea. Já traz também um destaque pro seu visual. É claro que isso são só sugestões que eu tô dando, você não é obrigado a fazer isso. Mas qualquer diferenciação que você trouxer pro seu All Black, você já tá colocando ele num patamar diferente, tá? Correndo menos risco de montar um visual sem graça. Agora, o que tem grande potencial de diferenciar o seu look All Black casual, são os acessórios. Aposte muito nos acessórios, porque eles podem dar uma boa temperada, e aí sim fazer com que seu All Black fique assim, de destaque. E pra isso, você nem precisa fugir tanto assim, do preto, já que a gente tá falando de All Black. Por exemplo, relógio. Você pode usar um relógio todo preto. No caso, eu tô até utilizando aqui o relógio da nossa parceira desse vídeo, que é a Philippe London, que tem esse modelo Shelby, que é o modelo que eu sou apaixonado. E eles têm o All Black, eu gosto também de outras cores que eles têm, mas eles têm o Shelby All Black, que vai complementar perfeitamente o seu visual todo preto. Ele é de aço, tem um mostrador minimalista, uma proposta discreta, de muito bom gosto. E porque ele tem esse design mais básico, ele é super versátil. Então, com esse relógio, você pode compor um visual casual, e pode compor um visual formal, elegante também, porque ele tem essa versatilidade. Por isso que eu gosto tanto do Shelby. Ele serve perfeitamente pra quem tem um punho mais fino como eu, porque ele tem uma caixa de 42 milímetros, é uma espessura bem fina, se eu não me engano, a espessura dele é de 9 milímetros, ou algo assim. Então, ele se adequa muito bem pra quem tem punho fino, mas não necessariamente. Você pode ter um punho mais grosso também, que ele vai servir pra você, tá? Então, olha, entra no site da Philippe London, pra conhecer o Shelby, e também outros modelos que eles trabalham. Vou deixar o link do site aqui na descrição, e você usa o nosso cupom pra ganhar desconto na hora que você for fazer sua compra, tá? Daí você vai garantir um relógio lindíssimo, e muito versátil pra sua coleção. Agora, voltando pras dicas, é claro que se você não quiser um relógio All Black, você pode pegar um relógio de outra cor, não tem problema, porque por mais que você esteja, nesse momento, agregando peças de outra cor, não necessariamente vai descaracterizar o seu All Black, se você tiver com, nas roupas, né, e no calçado, com peças pretas. Inclusive, é uma sugestão que eu dou quando você for usar um colar. Se você usar um colar preto, em cima de uma camiseta preta, perde até a proposta, porque ele vai ficar camuflado. Então, na parte do colar, eu acho super interessante você trazer um contraste, como esse que eu tô usando, um colar prateado, porque daí você traz um destaque pra essa peça que vai te diferenciar, tá? Então, no caso do colar, eu acho legal ser um prateado, ou alguma cor que contrasta bastante com o preto. E a pulseira, eu não tô de pulseira aqui, mas aí já pode ser uma pulseira preta, pra comunicar com o Black, ou prateada, se você quiser, também funciona super bem. Então, você colocando esses acessórios, trazendo uma ou outra usabilidade diferente, vestindo peças que estão bem ajustadas ao seu corpo, nada de peças grandes, com pouco ajuste, meio que assim, te deixando com uma imagem desleixada, você já vai dar um upgrade no seu All Black, pode acreditar. Agora, uma outra alternativa, pra trazer uma temperada legal no seu All Black, que daí você já desconfigura um pouco essa proposta, mas é um pouco só, é você mudar o seu tênis. Aí você tem a opção, de usar um tênis todo preto, que seja mais diferentão, porque daí já vai te colocar numa posição diferente, da maioria das pessoas, porque seu tênis é ousado. Ou então, você pode pegar um tênis de outra cor também, tá? Porque, se você tiver com uma calça, uma camisa, ou casaco, ou enfim, parte de cima, e do meio aqui a calça, todo preto, você tá com a grande parte da sua imagem, no All Black. Então, mudando só o tênis, você quebra um pouquinho o todo preto, mas não tanto, porque você muda uma porção importante, mas uma porção pequena da sua imagem. Aí você pode pegar um tênis todo branco, se você quiser, pode pegar um tênis colorido, pra trazer uma diferenciação ainda maior, que esse contraste já vai dar uma temperada legal no seu visual. Ou se você quiser ficar no intermediário, pega um tênis preto com uma sola branca, tá? Porque você já vai trazer algum contraste no seu look, ainda que seja mais discreto. Mas pra mim, o maior perigo do All Black, nem é esse, tá? De você vestir numa ocasião casual, e acabar ficando parecido com a maioria dos homens, ou com muitos homens que vão estar nesse evento, nessa festa, nesse bar, onde quer que você esteja, na balada, enfim. Pra mim, o maior perigo do All Black, é quando você vai num evento social, ou num evento um pouco mais formal, tá? Que precisa de uma calça social, ou que seja uma calça tino, ou que precisa de uma camisa, que precisa de um sapato, um evento que pede uma certa formalidade e elegância, e aí você ir de All Black. E por que que esse, pra mim, é o maior perigo? Porque você corre grandes riscos, de parecer que está nesse evento a serviço. E por quê? Porque geralmente, quem trabalha nesses eventos, costuma vestir All Black, seja um fotógrafo, seja um garçom, seja um segurança, de repente, pessoas do staff, geralmente as pessoas que estão a trabalho, elas vestem All Black, porque o All Black, é uma forma de se camuflar nos ambientes, gente, não tem como, né? A cor preta é uma cor discreta, e uma cor que não te destaca tanto. Por isso que o All Black é meio perigoso, pra quem quer se destacar pela sua imagem, porque ele acaba camuflando, então as pessoas que estão em serviço, costumam se vestir de todo preto. E se você se vestir de todo preto, em um evento desse, um todo preto meio sem graça, vai parecer que você está lá trabalhando. E eu imagino que, por mais que você não queira ser o centro da atenção do evento, você também não quer parecer o amigo que está lá a trabalho, né? Então, nesses contextos, mais do que nunca, é importante que você traga uma diferenciação pro seu look, ou algumas diferenciações pro seu look. Escolha peças que não sejam tão comuns, escolha detalhes que vão te colocar num lugar que ninguém mais está, ou que pouquíssimas pessoas estão, sabe? Então, coloca ali um lenço de bolso, de repente um prendedor de gravata, se for um visual ainda mais formal, um relógio que traga um destaque, e não precisa nem ser um todo preto como o Shelby, mas lá na Filipe Lono, você vai encontrar vários outros relógios que vão te trazer destaque, elementos que mostrem que você é uma pessoa que cuidou da sua imagem, e que não está lá a serviço, tá? Que está lá pra realmente frequentar o ambiente como convidado, né? Imagino que seja convidado, porque se for anfitrião é pior ainda, né? Então, nada de ir pra um evento de All Black com camiseta preta, calça preta e tênis preto, ou camisa preta pra fora da calça, assim, meio dobradinha, calça preta e tênis preta, ainda mais se elas estiverem sobrando um pouquinho de tecido, porque aí, cara, você não está trazendo nenhuma diferenciação pro seu visual, ainda mais se você estiver sem acessórios, tiver com um grooming que não se destaca, um grooming meio neutro, tá? Sabe, seu cabelo, sua barba meio neutro. É preciso que você acrescente elementos que chamem a atenção, que te diferenciem. Seja um cabelo mais diferentão mesmo, tá? Uma barba que te coloque numa posição de destaque, alguma coisa que faça com que você saia do comum. Aqui é importante no All Black você sair do comum. Você não quer ficar no comum no All Black. Não é que você não quer ficar, né? Quem sou eu pra dizer o que você quer? Mas se você permanecer no comum dentro do All Black, você vai se camuflar no meio da multidão, e em eventos sociais pode até parecer que você está a serviço, e esse pra mim é o grande risco do All Black. Pra você pegar umas boas inspirações, coloca ali no Google ou no Pinterest mesmo, tá? Homem Look All Black, Man Look All Black, qualquer coisa assim, pra você pegar umas inspirações, ou entra no Instagram pra ver alguns All Blacks que eu montei, All Blacks que eu montei, ou de outros criadores de conteúdo, pra você pegar inspirações, e entender o que você pode trazer pro seu visual, pra sua imagem, que respeite o seu estilo pessoal, coisas diferentes, coisas que vão te colocar num lugar que não seja o lugar comum do All Black. E enfim, vestir essa proposta, esse conceito, que é muito legal na moda masculina, mas é tão legal quanto perigoso. Então fazendo essa pesquisa, você vai ter ótimas referências, pra adaptá-las ao seu estilo pessoal, e assim incorporar um All Black de respeito, tá bom? Então ó, não esqueça de visitar a Philippe London, pra dar uma olhada nos relógios deles, e eles estão com outras peças também agora, tá? Eu sei que tem até bota no site deles, dá uma olhada pra conhecer a marca, que eles têm um trabalho muito legal. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre moda masculina, separei dois conteúdos especiais, pra você assistir agora, tenho certeza que você vai amar. Valeu e até a próxima!